Uh, vídeozinho novo pra vocês GTA, moleque Conseguimos bater a meta do vídeo anterior Por isso que eu tô trazendo esse aqui agora, né Na verdade eu vou trazer também, mas Mas enfim, batemos a meta no vídeo de GTA Desculpa, demora, mas eu trouxe o mais rápido que eu pude Eu não vou enrolar muito aqui, vambora pro vídeo Tá bem bacana, tá bem editado Olha aí na tela pra vocês verem o trabalho que deu Deu corte pra caralho, deu corte pra caralho Vou dar a meta aí de mil likes nesse vídeo de GTA aqui Eu dou meta no GTA porque o GTA é bem fraquinho Tem muita gente que não apoia, sei lá, eu acho Não sei, por quê Mas espero que vocês gostem Demorei um bom tempo pra editar esse vídeo aqui Tá bem bacana, vocês vão curtir o horror Só pra avisar o canal do Podcara Games Que participou desse vídeo aqui, tá aí na descrição Chega lá, moleque é foda, faz umas paródias da hora Então cola lá e é nóis Vou de Akuma, moleque Akuma é do caralho, tio Tá GTA, moleque, eu vou comer a bunda de vocês E vou postar 10 contenhinhos Caralho, esse boneco aqui, parecendo Smoke Não, nada a ver, irmão Aí moleque, vocês vão entender nada, moleque Vou passar na frente de vocês, vou ganhar Comece suas palavras, passa Eu vou matar, ó meu boneco tá escorado na moto Meu boneco, tira a roda Olha como é que ele tá encostado no tanque Ah, moleque, cê é louco Cê acha que eu vou deixar vocês ganhando? Só por Deus, irmão Uhul Vambora, vai a porra, moleque Eu não sei, eu não sei, só sei que eu vou subir Meu Deus Eu sei que... Oh, shit Eu saí da uma moto, foi e eu fiquei, moleque Cê é louco, tio Sai fora, sai fora, filhão Sai fora, filhão Fica com o presente, é aí, tio Filho da mulher tá na frente, né? Aí, aí, eu passei, direto Oh, que susto Quase que eu morri, vai, 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 vai Sai, sai, sai Cachorra Nossa, véi, isso não se faz Eu esqueci como é que estoura a C4, mano Eu joguei a C4 e que tô estourando a C4 com o R1 Cadê seus estudos? O Evil 6 na mente, filho Essa moto aqui vai me atrapalhar Filho da Ego, falei que essa moto ia me atrapalhar Foi, foi, foi Toma, seu safado Fica aí, cuzão Vai, 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 vai Nossa, quase que eu peguei um check-point Tchau, filhão Tchau, filhão Estou na tua cola, moleque Estou na tua bundinha, hein Pegou o check-point também ou não? Não lhe interessa Pera aí, tá duas voltas nesse inferno? Eu acho que sim Ah, moleque, você é louco, tio Não consegue, né? Ai, cuzão, fudeu, e agora? O que eu faço? Ah, eu não sei Caramba, essa coisa é meio pique Uhul, estou aí Passou? Não, eu sei o que é esse aqui, quer ver? What? What the fuck? Nossa, agora eu fui muito alto Vai, pega, pega o check-point, não Ah, mano, passei muito alto Conseguiu pegar aí? Vem, 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 não, não, não Não consigo voar Meu Deus, eu vou perder Mano, essa é a lei da vida Perder é para os fracos Eu não sei voar com a matinha Burrice Vai, paraqueda Não tem paraqueda Nossa Uma hora depois Estou caindo muito antes Errou Porra Opa, passei de primeiro Opa, 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 opa Peguei, peguei, moleque Eu não pedi até o primeiro ainda Eu sou uma vergonha para a minha família inteira Desonra, desonra para toda a sua família Que mico, hein Que mico você está passando aqui, ó Todo mundo vai ver que você é ruim agora Só de estar perdendo para mim aqui já mostra que você é ruim Eu vou passar o Rick ainda Tu vai ver Ô Rick, tu está fudido Será que você vai me passar? Tu está fudido, meu irmão Você não viu nada Cai em cima do checkpoint Porque eu sou muito macho Cai vivo ainda Mano, eu sou, eu sou, eu sou safado Mano, essa corrida é um inferno Eu já joguei ela, moleque Nossa, tem que acertar a xereca ali A primeira vez, cara Você errou Está sangrando Passei bonito Foda-se Você não vai me alcançar, velho Não, mano Vou, mano Vou alcançar que você vai ver Não, não pode não Não me chama o Igor Ah, mano Esse primeiro checkpoint é horrível E tipo, toda vez eu vou Sem querer, tá ligado? Uhul Mano, essa parte aqui é um inferno Na moral, vai tomando fola Errou Essa parte aqui é um inferno Eu não lembro dessa corrida Nossa, foi o cão criou ela Vai, peguei, peguei, peguei Cheguei, 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 moleque Cheguei, cheguei grande, hein Caramba, agora ferrou Ó, o Lucas passou daqui, né Passou Finalmente, cara Ô, Rico, eu não te dei nenhuma dosada ainda, né Não Ah, eu vou rir Esse é o menino que dá o cu Tira uma piruleta Eu tenho que ganhar essa corrida aqui, cara Peguei Você errou Ai, quase Alguém está tentando me matar aqui Eu já senti o que eu estou entrevendo Nossa, que torto, cara Uhul Passou? Não Que merda Olha, eu tentando explodir aqui, ó Errou Errou Bosta, o rei da C4 morreu Ai, eu liguei a música do bagulho Ah, meu moleque tira a piruleta toda hora Não estou conseguindo chegar lá, cara Não estou conseguindo chegar lá, cara Nem eu Morri, velho Eu caí da moto Lá no alto Tchau, 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 tchau Tchau Errou Cachorra Tchau, Rico Tchau, Rico Tchau, Rico Tchau, Rico Não, Rico Eu não passei Agora eu vou passar, velho Ou será que não? Ah, mano, caí de novo, velho Oh, 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 oh Opa Passou? Olha no seu canto esquerdo aí Em cima do mapa Ah, o otário Oh, 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 oh Tchau Eu fui de primeira Eu fui de primeira Eu fui de primeira Eu fui de primeira no cataventos Eu fui de primeira, moleque Eu sambo, moleque Quero moral Eu samba demais Cai vivo, cai vivo, miserável Ae, garoto Tchau, Rico Tô, mano Agora eu vou ficar preso nessa parte Cinto lhe dizer Mas a vitória é minha, jovem Acho que eu vou tomar um NC Eu não estou conseguindo passar dessa parte aqui, cara Eita, porra Tomei Que porra foi essa? Nossa, mano, morri no catavento Que pena, mano Triste por quê, mano? Eu fiquei muito feliz agora Ah, mano, muito... Mano, essas árvores são muito chatas, na moral, vai se ferrar Vou passar na xereca de primeiro, olha como eu soubo de buraco, moleque Sou porra nenhuma Passei por cima, não, por baixo Pelo lado, por trás, não sei por onde Nossa, você deixou uma bomba Ai, finalmente Tirei as caixas e pulei, moleque Eu tirei as caixas e pulei Tira as caixas, tira as caixas e pula Uhul Biba, piruleta Agora que eu cheguei, você passou já? É claro, moleque, olha uma mina aqui, safado Tem um safado que deixou uma mina aqui, ainda bem que... Nossa, eu sou muito hacker É claro, moleque, é claro, eu sou o cara Pior que eu tô pegando todas essas bombas aqui, olha O Lucas vai chegar aqui e não vai ter nada Ai, desgrama, ai, desgrama, ele tá chegando Anda logo, morro, espalha na miséria Uhul, tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Sabei, sabei, sabei nas inimigas Uhul Chupa Vou assistir os fracos jogando agora Ó, o Rico tá tentando roubar, mano O Rico safado Ah, não, não roubou não Ele tá tentando roubar, velho Que safado, né Ladrão Olha que safado Oh, safadeza, mano Ah, não, não valeu Não valeu Safado, tá roubando Safado, vai dar inicio no coitado do cara, mano Vambora, moleque Sente a pressão na bunda Vai, vai, vai Piruleta Ah, tira as caixas e pula Não vai dar Que não vai dar, rapaz Oh, shit Oh, shit Uhul Vamos, jovem Vamos jogar punhetinha na cara dos malucos aí Oh, shit Gozei, cara Quero café Quero café Quero café É, é Isso aqui é uma porcaria Que não é merda nenhuma Quero café Quero café Quero café É, é